A Ismail fez um vídeo bastante polêmico, eu assisti em off e acho que o vídeo está bastante errado e quis trazer aqui para a live para conversar com vocês e espero que se der sorte de chegar na camarada para refletir de repente os pontos aí. Então eu quero fazer um vídeo na camaradagem, um vídeo demonstrando aqui vários pontos que são problemáticos nesse vídeo e que fique claro, com bastante carinho, porque eu entendo que é uma aliada, é um aliado na nossa causa, mas que nesse vídeo aqui está com uma posição extremamente equivocada. Então vamos assistir, vamos ver aqui e aí eu comento melhor o que eu acho aí, mas principalmente não entendam como um ataque e principalmente não ataquem aqueles que são próximos da gente, não ataquem quem são próximos da gente, porque as pessoas vão errar e se a gente empurrar para longe cada vez que as pessoas que são próximas da gente, não vai sobrar ninguém no final. Se você é do time que já se perguntou por que quanto menos condição financeira a família tem, maior é a quantidade de criança, seja muito bem-vindo, você está no vídeo certo. Antes que queiram falar merda, nossa, a bicha burguesa com essa peruca belíssima na cabeça, esse look de pluma, querendo falar de pobre minha filha, provavelmente você não me conhece, tá? Eu já fui pobre muito tempo, e na verdade tem pouquíssimo tempo que eu deixei de ser, mas além disso eu acho uma discussão importante para ser feita, não é mesmo para o avanço da sociedade. E por mais que possa ser uma drag que vem parecendo um carro alegórico discutindo, é válido do mesmo jeito, rei, eu sou a Ismael, seja muito bem-vindo, já mais um vídeo. Esse assunto viralizou principalmente porque ele virou uma thread, aonde? No TikTok. Todos os grandes assuntos hoje em dia saem do TikTok fazer o quê? Não tem para onde a gente correr, é o futuro da internet. E nisso daqui eu trouxe alguns vídeos que a minha equipe de pautas selecionou para mim. Então, a Ismael fez vídeo sobre isso, por que você não reagiu? Então pergunta para mim, pergunta para o Bruno, que é quem faz as pautas, não eu. A culpa é minha? Não é minha? Primeiro vídeo é da Bryce Crystal, lá no TikTok. Como são muitas pessoas, a gente vai deixar na descrição o arroba certinho de todo mundo, para ter todos os créditos devidos, tá? Que eu não sou nenhuma ladra de conteúdo não, tá? Eu, hein? Pobre não pode ter filho. Ok, se você ver como eu estou tirando o direito do pobre ter filho, pondera também com o direito que essa criança não vai ter. Direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer. Você concordando ou não, essa criança vai sofrer um fato. E a criança não escolheu, nasci, agora o pai poderia pensar. Nossa, não tenho condições, que tal eu não ter um filho? Nossa, mas meu sonho é ter um filho, ele pode ajudar na casa. Esse discurso de vou ter um filho para ele ajudar na casa, ele não vem de hoje, tá? Antigamente, eu não sei se vocês lembram, mas as pessoas não tinham dois filhos, as pessoas não tinham três. As pessoas tinham 18 filhos. Meu pai, por exemplo, tinha 23 irmãos. Graças a Deus eu sou filho único, mas 23, para vocês terem uma ideia. E é de se questionar por quê, né? Por que será que tem tanta criança, tanto filho e tudo mais? Porque é mão de obra barata. Quando você contrata um funcionário, você tem despesas, você tem obrigações, deveres. Quando você tem um filho, não tem muito bem uma regularização, uma regulamentação para você fazer aquela criança trabalhar na roça. É uma zona cinza que não tem lei sobre isso. E, sinceramente, para uma sociedade machista igual a que a gente vive, é muito mais fácil a mulher parir, ter 500 crianças do que contratar alguém que vai ter que se receber o seu 13º, não é verdade? Além de ter um filho, vai... Pessoal, a gente já começa por um ponto que ele é bem complicado aí. Se coloca como se toda a questão de famílias grandes estivessem atreladas a utilizar as crianças como mão de obra barata. Não tem nem base muito material disso atualmente. Não tem informação disso, não tem nenhum dado forte que dê para ser utilizado para partir dessa argumentação. Já começa por aqui. É óbvio que tem pessoas que se utilizam dos filhos para trabalho doméstico, coisas do tipo, tem, tá? Mas se parte do pressuposto de que esse é um dos componentes. Ah, então famílias grandes são por conta disso. Isso não tem base material nenhuma, tá? Já começa por aí. Outro problema que a gente tem, e foi colocado aqui no chat, é que a taxa de fecundidade hoje no Brasil, ela tá em 1,6, gente. A média no Brasil é de uma fecundidade menor de dois filhos, né? Por família. Sabe? Isso é média. Então a gente tá falando de um problema muito pequeno. Então se, 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 e quando eu digo problema muito pequeno, se, se famílias grandes são um problema, ele é um problema muito pequeno, tá? Dado a média da natalidade no Brasil. Mas eu vou colocar mais uma coisa, se, se, porque a gente vai discutir melhor isso aqui, tá? Aí, gente, vamos, vamos pra uma outra coisa aqui. Quando a Ismail começa dizendo, né, na, na criação de mão de obra barata, eu imaginei que ela estivesse indo numa linha marxista, né, de que é o que a gente, do que a gente vê na prática. A reprodução da classe trabalhadora, da classe trabalhadora, não são dos pobres, é da classe trabalhadora. A reprodução de todos os trabalhadores é de interesse da burguesia, é de interesse de quem detém os meios de produção. Quanto mais a classe trabalhadora se reproduzir, mais mão de obra vai se ter, mais mão de obra vai se ter barata no final das contas, tá? E é classe trabalhadora, não é um pedaço da classe trabalhadora, não é a parte mais pobre da classe trabalhadora, é toda a classe trabalhadora em que se há interesse de reprodução dentro do sistema que a gente tem, tá? Então, aquilo que empurra as pessoas mais pobres a terem filhos é o mesmo mecanismo que empurra aquelas pessoas ditas de classe média. Como colocaram aqui, proletariado, esse nome não é à toa, entendeu? O trabalhador, ele é a maquininha perfeita pra burguesia, porque além dele trabalhar, ele gera outros trabalhadores, ele gera outros proletários, tá? A burguesia depende disso. Então, quando eu vi esse começo do vídeo, eu imaginei que ela estava indo pra essa linha, aí dá aquele cavalo de pau e vai pra linha. Não, como se fosse trabalho doméstico pras famílias. Não, desculpa, Ismail, mas o mecanismo que opera nas famílias mais pobres é o mesmo que opera nas famílias de classe média, é o mesmo que opera em toda a classe trabalhadora. Nós sofremos vários mecanismos de pressão pra reproduzirmos e continuarmos dando mão de obra barata pro capitalismo, tá? Sim, algumas famílias sofrem pressões diferentes, tá? Mas no final do dia, a essência, o cerne, tá na reprodução da classe trabalhadora pra continuar como trabalhador dentro do capitalismo. Vai ter o segundo, porque o segundo vai cuidar do primeiro. E coitado do psicológico dessa criança, porque desde cedo já tem responsabilidade. Além de ser privado do básico, saúde, educação, também tem opressão psicológica. Além da falta de condições psicológicas... Aí eu pergunto, quem priva isso pra essas crianças? Quem priva são os pais, né, que colocaram essas crianças no mundo? Ou quem priva é um sistema que tem interesse em que a educação não chegue a uma parcela da população e que aquela educação que chega pra grande parcela da população, ela não é uma educação inclusiva. Ela não é uma educação libertadora, tá? Ela é uma educação pra perpetuação do capitalismo. Então tem mais esse grande ponto pra gente puxar. Porque se coloca também de que a ausência da educação, né, é algo ruim. Mas a educação dentro do capitalismo, ela também serve a um objetivo, tá? E aqui eu não tô advogando pra que não, não eduquem seus filhos. Muito pelo contrário. Mas a gente tem que entender que dentro do capitalismo, a educação, infelizmente, também não é algo pleno. Não é algo que nos desenvolve daquela visão que a gente tem como educação. Ela nos ajuda a entrar no mercado de trabalho, ela nos ajuda, mais uma vez, a continuar produzindo dentro do sistema capitalista. Lógico dos próprios pais, que também estão preocupados com as contas. Até porque um filho vai muito além do financeiro, envolve uma carga emocional gigante. Mas envolve também financeiro. Gente, você sabe quanto que custa uma criança? Não pra comprar criança, muito pelo contrário. Pra manter essa criança, gente. Você sabe o preço do leitinã, do leitininho, da fralda. Falar estranho que pobre é o que tem mais filho. O sustante que é opcional, dá deal de graça, dá preservativo. Agora a gente tem muito mais essa informação, tá muito mais difundido. Mas ainda assim, falar sobre isso é falar sobre falas de educação sexual. Meu Deus, meu Deus. É fácil falar, né, quando a gente tá falando de uma experiência que a gente não teve. Eu acho muito emblemático, porque eu tenho quase 40 anos. No meu ensino médio, já era super difundido a distribuição de preservativos nos postos de saúde, tá? Todos os postos de saúde, praticamente de Bauru, tinham preservativo a dar com pau. E eu nunca vou esquecer minha professora de biologia, que dava aula na rede estadual. Eu estudava numa rede estadual melhor da cidade. E ela dava aulas também na periferia da cidade, na rede estadual. E eu nunca vou esquecer de que ela contou pra gente de que, por mais que ela tentasse dar educação sexual na escola, chegava aos casos pra ela, por exemplo, de alunos que lavavam a camisinha, entendeu? Lavavam, mais uma vez, camisinha de quilo no posto de saúde, e eles lavavam, achando que podiam reutilizar. Então, essa moça, ela não tem noção da realidade do Brasil. Ela acha que só pelo simples fato de estar disponível, a informação chega pras pessoas. Ela acha, necessariamente, que a informação não chegar pras pessoas também não é algo sistêmico, por exemplo. Essas falhas não são tão falhas, assim, de chegar à informação. Nem todo mundo tem conhecimento e dinheiro pra ter acesso ao mesmo tempo pra conseguir chegar em um postinho. Bom ponto. Além disso, nem sempre o posto de saúde está próximo da sua casa. Quanto mais à beira da sociedade você está, mais longe você está de acessar esses serviços. Então, não necessariamente você consegue buscar esse tipo de serviço. Falando de eugênia, aprendendo a palavra, tá querendo... Pra mim não é sobre eugênia, pra mim é sobre bom senso. Se eu não tenho condições de dar uma boa vida pra mim, eu vou colocar outra pessoa no mundo pra... Pra colocá-la pra trabalhar, pra colocá-la pra cuidar de mim no futuro. Pra eu não poder dar ciência nenhuma, nem financeira, nem psicológica, pra ela. Colocá-la no semáforo, vendendo bala, vendendo... Vou interromper de novo aqui, gente. Mais uma vez. Não é porque o seu coração diz uma coisa, que o seu discurso vai refletir o que está no seu coração, tá? Você pode estar carregada de boas intenções. Se o seu discurso, ele é pautado, né? Em várias coisas que já foram discutidas em organização da sociedade e já foram desmascaradas como ideias higienistas, como ideias aporofóbicas, como ideias eugênicas, entendeu? A reprodução desse discurso faz você reproduzir essas ideias, tá? Não importa o que se passa no seu coração, não importa o que você acha que a sua ideia deveria passar. Objetivamente, dá pra gente analisar esse discurso e esse discurso, na melhor das hipóteses, ele é aporofóbico e, na pior, ele é eugênico. O discurso também, ele é muito culpa da sociedade que a gente vive, de novo. Porque isso de, ah, não, eu vou ter um filho porque ele vai ser uma benção. Tem, inclusive, religiões que, até hoje, é proibido usar método anticoncepcional. Vocês sabiam disso? E desde... Aporofóbico é fobia da pobreza, de pobre. Ódio ao pobre e as ideias que representam pobreza, entendeu? Então, não é só ódio às pessoas, mas o ódio a qualquer coisa que, na sua mentalidade, represente pobreza também. Então, ah, então, por exemplo, se... É, síndrome de Kacu Antibes, pra quem viu sair de baixo, é perfeito, né? Porque ele tinha tanto ojeriza a quem é pobre, quanto aquilo que ele enxergava como coisa de pobre. Desde pequeno, todos os veículos, todos os filmes, séries, novelas, tudo que é midiático mostra o filho como sendo maravilhoso, como sendo um divisor de águas, como a mulher só vai sentir o verdadeiro amor quando ela tiver o filho. E esse discurso fica na cabeça das pessoas. Que, ao mesmo tempo que a gente tem que levar em consideração o fato de que tem um monte de pobre tendo filho pra ver se consegue ter uma vida melhor, ver se o filho consegue sustentar, a gente também tem a mídia inteira empurrando pra mulher que ela só vai ser feliz quando ela parir. A ideia de que filho é só amor é por ilusão pra manter pobre, mais pobre e continuar tendo pobre pra trabalhar pra rir. Quem achou teu final, comenta grado. Esse é outro discurso. Sabe quem que gosta de pobre com seis, sete filhos? Empresário. Sabe por quê? Porque ele consegue, com um salário mínimo, vários funcionários, que, sinceramente, não estão se importando onde eles vão se submeter. Porque eles não têm nenhuma... Aqui, esse eu acho que é o grande ponto que coloca muito ruim. A burguesia, ela não tá nem aí se a classe trabalhadora tem dois ou dez filhos. O importante é que ela se reproduza, entendeu? Então, colocar essa ideia de que gostaria que fosse vinte, trinta, nos pobres, limita demais. Eu entendo a Ismael e acho que a opinião dela deve vir de um lugar de muita dor. Sim, mijafogo. Esse é o problema, mais uma vez, da gente colocar a nossa visão de mundo, muitas vezes, num problema que ele é maior do que a nossa visão de mundo, né? Eu entendo a dor que ela deve ter sofrido. Eu entendo a dor de alguém que... Ela narra aqui no vídeo, a gente vai ver mais pra frente, que ela fala que ela veio muito pobre. Ela foi uma pessoa muito pobre e hoje não é mais pobre. E é por isso que a gente tem que ter empatia. Por isso que a gente tem que entender que essa é uma fala emocionada, tá? Mas que, infelizmente, ela reproduz uma ideia, né? Mais uma vez, na melhor das hipóteses aporofóbicas, na pior eugênica. E aí a gente tem que ter todo o dedo e todo o cuidado ao conversar sobre isso. Porque eu conheço os vídeos que ela produz, conheço a produção de conteúdo que ela faz, e eu entendo que ela é uma pessoa aliada. E como toda pessoa aliada, ela pode, né? Cometer seus erros, eu cometo os meus, né? Todo mundo que milita comete os seus também. A projeção do que é viver. Ele sabe o que é sobreviver. Então, com esse discurso, e cada vez mais pessoas em pouca condição financeira tendo um filho, mantém-se toda a base da pirâmide, que são pessoas que não têm estudo, projeção de vida, não têm metas, porque elas precisam pagar a conta de luz. E lá em cima, pessoas que, sinceramente, a gente não vão pagar bem. Um funcionário que, pra eles, é descartável, entendeu? Então, é muito benéfico pras pessoas que já têm condição, que têm grandes indústrias, na sua grande maioria, é, gente, o pobre com 15, 16 filhos. Porque é mão de obra barata. Pobre não... Ah, e aí a gente entra num outro rolê aqui, que eu vou discordar de novo. Todos nós, trabalhadores, somos descartáveis, no capitalismo, no momento que o capitalismo entender que a gente seja descartável, tá? Essa ideia de que capacitação vai te deixar mais tranquilo no mercado de trabalho do que uma pessoa não capacitada, gente, ela já caiu por terra há muito tempo, tá? Quem é da área de TI aqui sabe muito bem a fase que nós estamos vivendo atualmente com tecnologia da informação. Tecnologia da informação, nos últimos anos, tá? Sempre foi vendida como um negócio que faltava funcionário, faltava funcionário. É só entrar nesse mercado que você vai ganhar dinheiro, é só você se capacitar nisso, que tem dinheiro pra fazer nesse mercado, tem trabalho sobrando. E a gente tá vivendo um dos piores anos pra quem trabalha com TI, né? Ano passado foi horrível, esse ano já começou horrível de novo, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque se coloca esse negócio de como, tá, você nasceu pobre, você não vai ter condição de estudar... Gente, os mecanismos são os mesmos, eles podem afetar mais quem realmente é mais pobre, quem tem menos acesso, tá? Mas no final do dia, os mecanismos são os mesmos, tá? E fazer essa diferenciação não contribui em muita coisa pra resolver o problema, tá? Não contribui pra resolver o problema. E é isso que a gente faz, sabe? Nenhum revolucionário, ele é alheio a tentar resolver... Desculpa. A remediar os problemas do agora. Mas a gente sabe que a gente só acaba com os problemas do agora num processo revolucionário, num processo de mudança do capitalismo, em que não se tenha mais capitalismo, entendeu? E eu estou dizendo isso porque nesse vídeo vai surgir ainda o espantalho de que nós que queremos uma revolução, que nós que queremos acabar com o capitalismo, a gente não consegue enxergar soluções nos problemas que acontecem atualmente na sociedade. Duas coisas. Solução implica em resolver. Sim, nós não enxergamos solução nos problemas dentro do capitalismo porque é impossível de resolvê-los no capitalismo. Isso não muda o fato de que a gente, como classe, tenta se organizar pra atacar esses problemas no capitalismo, né? Denunciando, tentando puxar quem está do nosso lado pra cima, enfim, né? Aí tem várias coisinhas, né? De trabalho de base que dá pra fazer pra tentar empurrar. Mas aí, né? Cada caso é um caso e não dá pra gente pontuar tudo aqui num recorte desse daqui. Não deveria ter filho. Ah, porque isso não é um discurso eugenista. Na verdade, é ter bom senso. Se você é pobre e não tem condição financeira nem psicológica para sustentar aquela criança, não tenha filho. Na verdade, falar que pobre não deveria ter filho é ser eugenista, sim. Gente, isso é dados. A população preta e parda é duas vezes mais pobre do que a população branca. 70% dos pobres no Brasil são pretos ou pardos. Eu entendo onde você quer chegar. Eu entendo muito. Mas ninguém aqui tá dizendo que pobre deveria parar totalmente pro resto da vida de ter filho. E só branco deveria ter filho. Eu entendo o recorte que você tá trazendo. Mas eu acho ele um recorte um pouco burro. Um pouquinho. Porque o que a gente... Você tem um recorte social bem forte no Brasil. Quando você direciona qualquer coisa e fala pobre, A pobreza no Brasil afeta mais algumas pessoas do que outras. O Brasil tem um recorte muito claro de que a população pobre no Brasil em geral é preta e é periférica. Periférica tanto no sentido de onde ela mora nas cidades, mas também periférica quanto acesso aos serviços sociais. Saúde, educação, né? Então, desculpa. Mas não dá pra separar as duas coisas aqui, viu, Ismael? Não tem como separar. Se você fala que as pessoas mais pobres não podem ter filhos e o seu recorte social é de que a pobreza tem cor, ela tem classe social, ela tem uma característica, você está puxando isso pro assunto mesmo sem que você o queira. Mais uma vez, eu não acho que você é uma pessoa que pensa dessa maneira. Mas aqui tá errado. Tá errado mesmo, tá? A menina não falou absolutamente nada de errado aqui. A gente tá buscando aqui, não é uma proibição na lei pra que o pobre nunca mais possa ter filho. O que a gente tá buscando aqui é que deixe de ser normal a pessoa ter sete, oito crianças pra ajudar dentro de casa. É isso que eu tô procurando, pelo menos no meu caso, de alguém que sofreu muito com a falta de acesso quando era pequeno. No momento que você quer proibir o pobre de ter filho, você está diminuindo a população preta e parna no Brasil. Tem alguém aqui proibindo alguém de fazer alguma coisa, gente? Não tem ninguém proibindo ninguém de fazer nada não, viu? Eu sou drag, eu não sou policial, eu não tô matando ninguém não, minha filha. Querendo que as pessoas pensem um pouquinho só. Eu assisti muito... Quando a pauta é... As pessoas pobres não devem ou devem ter filhos, se você defende isso daí, você defende uma pauta, tá? Pode ser que internamente você não tenha essa vontade de proibição em lei, né? Mas se você quer que seu discurso seja executado, você quer essa proibição. O que você tá colocando é que você gostaria de uma conscientização, que é uma outra coisa, entendeu? Só que a conscientização pro problema que a gente tá narrando aqui, ela perpassa a pobreza, tá? Ela não se limita à pobreza. Porque os mecanismos, mais uma vez, de exploração do capital, eles estão em toda a classe trabalhadora, tá? Então, essa conscientização, ela tem que ser geral. Ela tem que ser pra todo mundo. Ela pode afetar mais, realmente, quem é mais pobre. Mas isso não muda que o mesmo argumento e o mesmo artifício que é utilizado pra que essas pessoas queiram ter vários filhos, eles afetam todo mundo. E, voltando aqui uma coisa, a Ismail pega muito no ponto de ter filhos pra ajudar dentro de casa, transformar filhos, né, em empregados domésticos. Gente, isso daí é uma forma de exploração infantil, tá? Isso acho que não tem nada a ver, nem com questões reprodutivas e nem, né, com pobreza. Exploração infantil acontece em todas as classes sociais, inclusive na burguesia, tá? Então, mais uma vez, entendo a boa intenção, tá? Entendo a boa intenção que ela tem aqui, mas, mais uma vez, a discussão tá sendo feita pelo caminho errado. Muitos vídeos de pessoas que estavam defendendo o pobre de não ter filho, falando que essa criança não vai ter direito à educação, não vai ter direito à saúde. E tudo é culpa do pai, né, dos pais responsáveis ali que resolveram ter o filho mesmo sendo pobre. Gente, você está culpabilizando a pobreza, está individualizando a pobreza. E, gente, a gente vive em um sistema capitalista. A pessoa não escolhe ser pobre. Você tem que... Ah, jura? Você jura pra mim? Você jura? Não sabia? Que novidade! Nossa, eu achei que quando eu tinha 5 anos de idade e só tinha arroz e feijão dentro de casa pra comer e nada mais, era uma escolha! Você jura? Eu acho muito perigoso esse discurso de querer relacionar uma coisa que não tem absolutamente nada correlacionado à outra, tá? Uma coisa é você dizer que a pessoa não escolheu ser pobre. Isso é um fato. Ninguém escolhe passar por necessidade. Mas outra coisa são pessoas que, mesmo na sua grande maioria, não tendo um amplo conhecimento, tem uma certa noção de que se colocar mais um filho, não vai ajudar. E mesmo sabendo disso, sabendo da dificuldade que teve pra criar a primeira criança, pra criar a segunda criança, às vezes a terceira, às vezes até a quarta, ela decide, mesmo tendo opções, colocar mais um filho no mundo. É porque, assim, eu vejo muito que vocês acham que por mais que a pessoa tenha uma condição financeira menor, ela é uma pessoa analfabeta. Ela é uma pessoa completamente sem acesso nenhum à informação. Às vezes, realmente não tem acesso à informação didática. livros sobre aquilo, palestras e conhecimento teórico sobre aquilo. Mas, em muitos casos, por mais que a pessoa não tenha conhecimento teórico, ela tem conhecimento prático daquilo. Não precisa você ter feito 12 faculdades pra você ver a dificuldade que um filho traz pra uma pessoa. E, muitas vezes, muitas pessoas decidem ignorar isso e tem um filho do mesmo jeito. Por que não? Assim, aqui é muito especulativo, né? Porque tá falando de situações que são situações, assim, que existem, né? Tem famílias com 5, 6 filhos. Tá, beleza. Só que teria que analisar cada uma dessas situações pra debater, né? Vamos voltar e não vamos falar desse assunto, tá? Vamos voltar e olhar a nossa sociedade como um todo. Quem aqui, quem aqui consegue bater no peito e falar assim, essa decisão aqui que eu tomei, ela é livre de qualquer pressão do sistema que a gente tá inserido? Ela é livre de qualquer pressão do capitalismo. Quem aqui consegue bater no peito e falar, eu tomei essa decisão aqui totalmente livre? Então, gente, não dá. Nós, dentro de um sistema, nós não somos alheios às pressões que esse sistema dá na gente. Então, por mais que você seja a pessoa mais esclarecida do mundo quanto a ter filhos, não necessariamente você será alheio à pressão que o sistema lhe coloca, tá? Gente, mesmo quem não coloca cinco, seis filhos no mundo, tá cheio de gente se você conversar que quando decidiu ter o seu filho tinha ponderado uma série de coisas na balança, mas a decisão de ter o filho foi a mais irracional possível. Não, eu quero ter, ponto, entendeu? Eu botei na balança, eu pensei, mas eu só quero ter, entendeu? Gente, não dá achar que viver num sistema capitalista a gente toma decisões pura e simplesmente racionais é ignorar o funcionamento desse sistema. Não existe nada, nada, absolutamente nada das nossas decisões alheias à pressão que o sistema faz na gente, tá? Não existe. E aí, gente, a gente vai puxar tanta coisa aqui, tanta coisa, aí você entra religião, você tem a pressão social, né, do seu círculo social e familiar, você tem a pressão cultural, você tem tantos aspectos que falar que você é livre ou que você entende de tudo pra tomar essa decisão é algo muito forte, não é assim que funciona, tá? Não é assim. Se a gente construir uma sociedade em que a gente afaste isso, né, essa pressão, aí sim eu entendo que a gente poderia culpabilizar, aí sim, mas não é a sociedade que a gente vive, a gente vive uma sociedade que ela faz pressão e os mesmos instrumentos de pressão que agem numa família de classe média, tem essas condições financeiras que você tá colocando, muitas vezes de cuidar do filho, né, no sufoco no final do mês, mas tem, tá, são as mesmas pressões que se aplicam a quem é mais pobre, são as mesmas pressões que no final do dia, né, fazem essas famílias terem um filho, terem dois, terem três, tá? Lembrando também, gente, que a gente, né, indo, indo pra, também num aspecto de outra pressão que tem, nós vivemos num país em que a pressão religiosa é muito forte, tem famílias que não usam métodos contraceptivos, vivemos num país em que mulheres casadas são estupradas, tá, porque elas não dispõem dos seus corpos, o marido decide como ele pode dispor do corpo dela, então essa é a realidade desse país, essa é a realidade, e aí a gente simplesmente ignora isso e coloca como se todo mundo, né, conseguisse optar, conseguisse escolher, conseguisse, né, sair dessa estrutura de reprodução, né, do trabalho que tem no capitalismo. Filho é benção, ah não, eu não tô conseguindo viver direito, eu tô passando mal aqui de tanto que a minha vida virou um inferno depois que eu tive o primeiro filho, mas eu vou ter o segundo porque eu acho que vai ser melhor, óbvio, não é em todos os casos que as pessoas têm informação sobre tudo e etc, mas em muitos casos tem, eu acho meio problemático você tratar como se todo e absolutamente pobre que existe no mundo fosse, sei lá, um réptil que não tem conhecimento sobre nada, sabe? Na verdade, falar que pobre não deveria ter filho é ser eugenista, sim. O roubo dela é revigroxel, nossa, que nome difícil, minha filha, mas só dizer que eu vejo seus vídeos, sim, e eu também já fui adventista, 17 anos, tá? Então, a gente sai numa situação próxima. Padinha, não sabe nem o que significa eugenismo, meu pai. Ela vai tentar justificar que esse discurso é eugenista porque a maioria da população é preta e logo seria eugenismo porque os pretos iriam parar de reproduzir. A pessoa tem que fazer um esforço mental muito grande pra conseguir justificar o injustificável. Além de que você nunca vai saber o que é Tenho certeza que é o esforço mental que você tá fazendo pra, né, colocar o que você vai pôr agora. Passar alguma dificuldade a gente consegue ver isso pelo fundo do seu vídeo. É fato que a maior parte da população pobre do Brasil é, sim, preta e a gente sabe que é um problema histórico, é um problema de reparação histórica, mas é um sistema que ele não vai acabar. É um sistema que nós não podemos mudar. Ai, para de ser pessimista. Não, gente, que é ser realista. Como é ser realista falar que pobre não deveria ter fim? Pobre branco... Ai, meu Deus. Ai, senhor. Porque o capitalismo existiu sempre, né? Antes do homo sapiens andar na terra, já existiu o capitalismo. O capitalismo tava vigente até 1500 e aí ele continuou vigente, sabe? A ignorância histórica é uma coisa maravilhosa e ainda chama, né, realista. Fala que tá sendo realista. Moça, a burguesia e o capitalismo, né? A burguesia, ela toma o poder via uma revolução burguesa, tá? Há uma revolução no sistema. Há algo que acontece pra que o capitalismo se torne o sistema, né, dominante no mundo. Ele não era algo dado. Ele... O capitalismo não é algo natural, sabe? A galera liberal conseguiu, né, destruir a... a cabeça das pessoas com essa ideia de capitalismo é algo natural, é algo que tá dado. Nunca foi dado, gente. Capitalismo iniciou no Big Bang, perfeito. ...com amarelo, asiático, preto, xadrez, azul roxo. Se você sabe que a sua condição financeira não lhe permite viver confortavelmente, você quer ter um filho, você é, sim, egoísta. Nós não vamos conseguir mudar o sistema econômico que nós vivemos por mais que a gente proteste, por mais que levantemos bandeiras, sabe por quê? Porque quem manda no mundo é elite, então quando a elite não quer, não vai acontecer. E quando eu falo... Uma elite que fez a revolução e a gente como classe trabalhadora que é muito maior do que eles pode fazer a revolução. Cara, que papinho, que papinho mesmo. É o... Ela acha de verdade que não precisa lutar, que não adianta lutar, que é isso. A gente tem que aceitar a situação que nos é dada e ponto final. Sim, é um pensamento... Não, ó, eu não acho nem que é entreguista, porque entreguista, pressupõe alguém que já tentou lutar e desistiu, né? Nem isso é. Nem isso é. Porque ela falou, tem que ser realista, a realidade é essa. Essa realidade não é dada, gente. Essa realidade não é dada. Isso é uma das coisas muito importantes para quando você for conversar com um amigo que falar, não tem o que fazer, não tem o que fazer o escambau, gente. O capitalismo não é algo natural, não é algo dado, não é algo que aconteceu sempre na história da humanidade. É algo num trechinho minúsculo, minúsculo da história da humanidade e que a gente tem que trabalhar para ser o menor possível, sabe? E aí se a pessoa falar, você está errado, aí você fala para ela, pesquisa a Revolução Burguesa na internet, vai ler, vai ler como a burguesia tomou poder, vai ler como o capitalismo, né, ele se transforma no sistema de produção dominante no mundo, mas enfim, vamos que vamos. Não pensem que as pessoas que ganham 15, 20 mil reais, não, são pessoas que ganham alguma quantidade de dinheiro que você nunca vai conseguir nem calcular. Nosso mundo é feito de exploração, o nosso mundo é feito de injustiças e o que a gente vai fazer? A gente vai se adaptar. Obrigada. Por mais que a gente fale de políticas públicas, por mais que a gente fale de como é necessário a gente reinventar as coisas, há quanto tempo as pessoas estão falando sobre isso, escrevendo sobre isso, lutando sobre isso e não muda. E por que não muda? Porque os poderosos não vão permitir. É exatamente isso que me bate às vezes com isso de, ah, não, a gente não pode falar. É uma frase muito tabu. A gente tem que mudar o sistema. Como se fosse muito simples, né, minha filha, mudar o sistema. A gente está há tanto tempo fazendo sabe o quê? Tentando ver se vão deixar ou não o viado ser visto como gente, né? Vamos ver se a população e o sistema vai permitir a mulher trans viver mais de 35 anos. Vamos ver, vamos ver. Mas não, agora não pode falar isso, porque isso vai acabar com tudo, vai explodir o Brasil inteiro se você falar essa frase, de pobre não pode ter filho. E é muito mais fácil você mudar um sistema inteiro. Eu acho, hum, acho não, eu tenho certeza. É que o cabelo dela está muito bonito, está bem escovado. Como eu falei, uma hora nesse vídeo até a falácia, né, de que a única coisa pelo qual a gente luta é pela revolução e só isso, né? Gente, por favor, procure aí, né, os partidos revolucionários se eles não estão em cada uma dessas bandeiras, se eles não têm seus braços para defender cada uma dessas bandeiras que foram colocadas aqui, tá? Fazer a revolução, também, parte dela é dar condições para que todos lutem no processo revolucionário. Se a população LGBTQIA+, morre, a gente vai brigar para que pare de morrer. Se a população mais pobre não tem condições sequer de se alimentar, a gente vai brigar para que elas tenham condições de se alimentar, tá? Isso faz parte do processo revolucionário. Isso faz total parte do processo revolucionário. Então, isso é um espantalho. Dizer que a gente não briga por esse tipo de pauta é um espantalho. E o que acontece aqui? Se você pegar o discurso que está sendo colocado mais uma vez de que pobre não pode ter filho, sim, ele é um discurso errado. Ele é um discurso que bate na tecla errada. O problema não é o pobre ter filho. Existe todo um mecanismo por trás, sabe? Explicar esse mecanismo, explicar o mecanismo de exploração no capital é o que a gente tem que fazer. Até porque uma classe trabalhadora conscientizada, aí sim a gente poderia passar a discutir escolhas. Mas aqui não se está discutindo escolhas, aqui está se discutindo imposição, imposição de uma ideia, imposição da ideia que já que o pobre não entende as condições materiais dele, ele não deveria ter filho. Essa é a ideia objetiva que está sendo discutida aqui. E isso eu não vou concordar nunca, entendeu? Isso não é explicar nada para a pessoa, isso não é debater para a pessoa, isso não é explicar as condições de reprodução do capitalismo, entendeu? Isso é pura e simplesmente a forma mais truculenta possível de não fazer uma discussão. Sabendo disso, sabendo que isso não vai mudar, que vai ser uma cadeia sem fim essa situação de pobreza, de miséria, você vai escolher continuar. Desculpa, mas isso é burrice. A gente tem que mudar o discurso porque as coisas não estão indo para frente. vamos começar com o simpizar as pessoas. Concordo, moça. Se fosse uma questão de escolha, a gente poderia até falar nesses termos, mas não é uma questão de escolha. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. Não será. Dentro do capitalismo não é uma questão de escolha. Os mesmos mecanismos que operam aqui, operam em quem está na classe média, na dita classe média, nessa clivagem de pobre, classe média, enfim, eles operam os mesmos mecanismos. Quanta gente eu não conheço que teve um filho e seria da dita classe média e descobre no final do dia que não tem condições de dar aquele padrão de vida que gostaria para o seu filho? São os mesmos mecanismos. Essa questão da escolha, a gente vive um sistema que escolha uma coisa que passa longe da gente. Por que o termo classe média é errado mesmo? Me esqueci. O problema do termo classe média são dois. um, não existe uma padronização do termo e se você não tem a padronização fica difícil você discutir o que seria a classe média. Não existe, se coloca que seria aquela grande classe que está entre os mais pobres e os mais ricos. E o que são os mais ricos? Entendeu? Não dá uma definição minimamente palpável e decente disso, sabe? Que dê para a gente usar como uma forma de discussão material mesmo. E aí a outra coisa é porque no marxismo não faz diferença para a gente a classe média. Os processos de exploração do capital eles operam independente do quanto você ganha de salário no final do dia, entendeu? Os mecanismos de exploração eles são os mesmos. É óbvio que algumas pessoas são mais afetadas e outras menos pelos mecanismos. Mas os mecanismos são os mesmos. E a gente briga contra esses mecanismos, os mecanismos de exploração que são os mesmos que afetam independente de você levar 50 mil reais para a sua casa ou mil reais para a sua casa o mecanismo é o mesmo. Vamos começar a falar ó, essa aqui é a sua realidade. Dificilmente você vai conseguir sair dela porque não depende de você. A meritocracia, amor, ela não existe. Então pra que que você vai fazer com que outras pessoas vivam da mesma forma que você? Ao de ter filho você está diminuindo população preta e parga no Brasil. Eu assisti muitos vídeos de pessoas que estavam defendendo o pobre de não ter filho falando que essa criança não vai ter direito à educação, não vai ter direito à saúde. E tudo é culpa do pai, né, dos pais responsáveis ali que resolveram ter o filho mesmo sendo pobre. Gente, você está culpabilizando a pobreza, está individualizando a pobreza. Gente, a gente vive em um sistema capitalista. A pessoa não escolhe ser pobre. Não é possível que você está se ouvindo e está achando que faz sentido essa tua linha de raciocínio. A pessoa... Não é possível que você está se ouvindo e acha que faz sentido a sua linha de raciocínio. Sabe que é pobre, sabe que não vai poder deixar de ser pobre e quer perpetuar a pobreza. Não, gente, olha... Ah, mas a culpa não é dos pais. Concordo, a culpa é de um sistema que não é mutável. Não é mutável, não vai mudar, gente. A realidade é essa. Então, a partir... Está nas leis físicas do universo. O capitalismo é imutável. Foi comprovado por físicos quânticos. O capitalismo é imutável. Está lá. Vai ser prêmio Nobel de física desse ano. Aquele momento que você sabe disso... É, infelizmente, gente, a gente tenta ser otimista e falar que tem que conscientizar, tem que trabalhar para mudar o sistema, etc, etc, etc. Mas sendo realista no universo que a gente vive, onde... O quê? Dois ou três meses atrás? Um semestrinho, assim, do ano passado, a gente estava discutindo se viado pode ou não casar, né? Então, você... Queria dizer que a única solução é mudar o sistema é você viver um pouquinho no mundo da lua, né? Não é uma coisa simples. Do dia para a noite... Ah, não. Agora tudo mudou. As escolas agora têm tablets e todos sabem a realidade que vivem. Ai, que mentira. A culpa é sua. Não, é... Assim, Ismael, eu gosto muito de você, mas, né... Está muito errado. Está muito errado, camarada, mas muito errado, sabe? Dá a impressão, mais uma vez, é o espantalho desse comunista que não atua de outras formas. Gente, está cheio de gente fazendo trabalho de base para levar justamente isso para essas comunidades, para levar educação sexual, para levar entendimento marxista de como funciona a reprodução do capital, entendeu? Sabe? A gente faz isso, tá? A gente briga nesse tipo de coisa. Pauta LGBTQIA+, só se você achar, né, alguém muito, né, fora das ideias aí, é que você vai achar alguém que não encampe toda essa batalha, entendeu? Então, assim, não é porque a gente tem um monte de batalha no capitalismo que a gente vai abandonar elas, muito pelo contrário, a gente abraça elas, mesmo não tendo braço para isso, mas a gente vai lá e abraça, entendeu? Eu vou dar um exemplo de quando eu estava no PCB de umas camaradas, eu não lembro de que cidade é, não lembro se é de Piracicaba, Jundiaí, mas é alguma dessas cidades aí que elas faziam um trabalho muito interessante em algumas comunidades da cidade, tá? Elas pegavam faziam os camaradas tomarem conta das crianças, das mulheres, e aí as camaradas ensinavam feminismo, ensinavam pautas, né, justamente emancipatórias, entendeu? Então percebe que a gente está fazendo todo esse trabalho de educação e conscientização sem fazer essa discussão, né, que não tem outra palavra, burra, né, de que pobre não pode ter filho, sabe? Percebe? Tem formas de se explicar o capitalismo, tem formas de se explicar e de dar base para a pessoa entender o que ela continua reproduzindo, e aí, né, é uma pessoa, ela vai decidir se ela vai reproduzir isso ou não, entendeu? No final do dia. Mas tem formas inteligentes de fazer isso, tem formas inteligentes de levar informação para as pessoas. de mesmo assim querer colocar pessoas nesse mundo para viver a mesma miséria que você. Eu estava na praia no domingo com meus pais, três irmãos, eu acredito que sejam três irmãos, uma escadinha assim, vieram pedir para o meu pai o resto do peixe que a gente tinha comido. Estávamos sozinhos. A menina mais velha devia ter no máximo sete anos. E na moral, não está tão cheio não. Se eu usei a palavra cheio, está errada. Concordo com você. Não é que não tenha gente boa na luta, é que a luta é muito maior que a tropa lutando. Concordo, concordo. Provavelmente eu dei a entender que está cheio de gente. Concordo, concordo camarada. Concordo que realmente falta braço. Só que o problema é que mais uma vez se levanta o espantalho de que a gente que quer brigar contra o capitalismo, a gente não atua na base. Eu não estou atuando na base. Eu sou um agitador de internet. Eu estou fazendo um determinado trabalho aqui, mas tem gente fazendo esse tipo de trabalho e eu conheço quem o faz. mas concordo, você tem total razão quando você coloca que falta muito braço, falta muito braço mesmo. Nós estamos num processo embrionário que a gente está vendo germinar muito bem, mas germinar não significa que vai virar uma árvore e vai dar frutos. A gente está nessa fase de que a gente está vendo muita coisa germinando, mas tem muita batalha para começar efetivamente a dar frutos. o que não dá para falar é que o sistema é imutável e não adianta lutar. Perfeito. E aí o outro devia ter quatro, cinco e o outro menorzinho uns três anos. Logo depois da nossa cadeira tinha uma moça com três filhos dela e ela estava comprando sorvete para os filhos e a menina pediu sorvete e a mulher negou. E ela ficou olhando os filhos da moça tomarem sorvete até eles acabarem. Quando eles acabaram, ela foi embora. Sete anos tendo que sobreviver sozinha porque a mãe não liga, porque a mãe não se importa, porque não teve às vezes direcionamento. Me fala quando é que essa criança vai subir na vida. Qual é a chance, quais chances ela tem de sair dessa linha de pobreza? Pois é. Esse vídeo já é do caos.sutio lá no Seguidão. Pobre não pode ter filhos. Fonte, tirei do meu toque. Essa é uma das coisas mais ridículas, mais idiotas que eu já escutei na face da terra. Aqui eu vou ser taxativo, tá? Eu acho que qualquer forma de rebater assunto que começa desse jeito ela começa errada. Mesmo que você esteja mais certo e coberto de razão, eu acho que o deboche ele se aplica quando tudo mais falha. Esse tipo de coisa aqui não é para deboche. E só em relação à última fala dela eu não vou me dar nem o trabalho de rebater, entendeu? Eu não vou nem me dar o trabalho de rebater porque tudo que eu já falei sobre o sistema se aplica à última fala dela, né? Aquela é plana, Cristal Brás. Você foi na onda das outras idiotas que estão produzindo esse tipo de conteúdo para você falar sobre uma coisa que você não tem ciência do que você está falando. A família é a máxima da representação do poder burguês, é a produção da hegemonia de poder branco, elitistas e gêneros heterossexuais. Ou seja, para o rico pode sim ter uma família douriana perfeita, vamos dar dignidade para esse filho, vamos dar estudo, vamos dar letramento, vamos dar possibilidades, vamos dar acessos e recursos. E para o pobre? Não, trabalha. Você tem que trabalhar. O filho do pobre trabalha. O filho do pobre trabalha na onde? No semáforo? O filho do pobre trabalha na onde? Escravizado. Ele está sendo sarcástico. Esse julgado é sarcástico. Pode ser que eu seja enganado, pode ser que eu seja... Eu acho que ele foi sarcástico. O pobre não tem infância, não tem adolescência. Ah, mas é porque é pobre. O filho do pobre tem que se matar para passar a porra do Enem. Porque ele não tem recursos, acessos financeiros. Ai, quem que não pode... Tu não nasce. Só pode viver no mundo quem é rico. Nossa, que discurso higienista, que discurso separatista, aparofóbico, no mínimo. O que mais me choca, ao invés de utilizar a influência que tem para poder mudar paradigmas a respeito do que a gente vive na sociedade, com a falta de recursos e com a vulnerabilidade social extrema, a gente está produzindo esse tipo de discurso idiota para ver quem viraliza ou não para quem abre a porra. Então, em termos da base argumentativa, ele está coberto de razão. eu só não gosto da forma, entendeu? Dessa forma de expor, dessa forma de... de... de colocar a discussão, né? Entendeu? Pode ser que esteja exausto de tanto... de tanto ter sido educado e largou o foda-se, né? Tem isso também, né? Aí eu tô... eu... eu... eu posso estar também sem entender de como foi o rolê, né? Mas eu ainda acho, tá? Que nessas horas vale mais a pena a gente não produzir nada do que produzir alguma coisa. Aqui eu tô só criticando a forma, tá? Não a mensagem. É, deu uma coringada. Deu uma coringada aí. E eu acho, particularmente, que isso atrapalha. Gente, eu quero que vocês percebam demais uma coisa, tá? Demais, demais, demais mesmo. A direita sabe muito explorar isso. A direita, ela fala vou te ferrar. Só que ela fala com carinho, entendeu? Então as pessoas compram, sabe? As pessoas compram. O carinho fala... fala muito mais do que a mensagem muitas vezes. Se você pegar um discurso de alguém de direita, é literalmente ele falando eu vou te ferrar. Só que ele fala com carinho. Nem preciso, né? Nem preciso dar exemplos aí de quem faz isso, né? Pastor aí que tem cargo de deputado. É cheio de fazer isso. Vixe, pior que essa parada de pobre não pode ter filho que pega tão forte nas camadas médias da nossa classe como uma certa forma de repetição daquilo que os oprime. Se colocando a posição de alinhar de dignidade é onde eu tô. Pobre abaixo de mim é vala, sim? E também como se toda a construção do exército de reserva que presteu no salário dessa camada média fosse culpa dos mais pobres. perfeito. Um item de luto chucaríssimo e fica... Então, aqui eu já te achei burro. Todo respeito do mundo. Não, se você vê o vídeo é com todo respeito mesmo. Eu entendo que de começo essa frase pobre não deveria ter filho ela é muito forte, né? É uma frase que ela chega com dois pés na porta. Mas você acabou de falar a mesma coisa só que com palavras diferentes, né? No geral o seu discurso foi o mesmo. Não muda em nada. No final o objetivo é o mesmo que as pessoas entendam que filho não é só benção. Filho não é só amor e carinho e carícias e coisas maravilhosas. Filho é obrigação. Filho é educação. Filho é saúde. E colocando mais uma vida no mundo você vai fazer essa pessoa sofrer, né? Eu falo porque eu fui uma criança pobre, gente. Vocês não têm ideia. acredito que muitos de vocês têm muitos de vocês também tiveram essa mesma realidade que eu de você ver como ir comer um chisalado como um evento anual. Você comeu um lanche. Sabe quantos anos eu tinha quando eu comi McDonald's pela primeira vez? Dezoito. E essas coisas essa falta de acesso essa falta de inclusão nos ambientes inclusão em todos os lugares basicamente mexe com a cabeça das pessoas. E não é todo mundo que tem culhão pra bater de frente e falar olha, eu não tive acesso direito a educação eu não tive acesso direito a saneamento básico eu não tive acesso direito a quase nada mas eu vou me esforçar vou estudar porque muita gente que não tem acesso a nenhum jeito sinceramente a pessoa tá cagando ela viu a mãe dela o pai dela o avô dela a avó dela todos eles morrendo dentro de um trabalho e pra eles ser normal então desculpa como é o seu nome? Caos.sutil eu achei esse seu discurso burro não é porque você falou com uma palavrinha bonita exatamente a mesma coisa que eu tô falando que deixa de ser isso que a gente precisa discutir por que que a mídia faz com que as pessoas tenham tanta vontade de ter 15, 16 filhos e que ela aí Ismael eu recomendo sério mesmo leia Engels e leia Autosser tá? e aí você vai entender por que que a gente não individualiza isso e por que existem aparatos ideológicos de Estado que operam no capitalismo pra que as pessoas tenham vontade de continuar a reprodução no capitalismo fora que ninguém tem vontade de ter 15, 16 filhos como colocado aí né pega o exemplo mais né fora da curva pra usar como modelo e né não não até existe Letícia até existe esse é óbvio que vai existir se eu disser aqui que tem uma família com 25 filhos no Brasil é certeza que essa família existe entendeu? daí a isso ser né a justificativa pra validação né desse discurso aqui não faz sentido nenhum 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 né além disso né então uma família de de classe média né nesse discurso aqui pode ter 23 filhos né não tem problema nenhum nisso o importante é que existe existe um um corte financeiro que ele indica se você pode ter a quantidade de filhos que você quiser ter é isso entendeu? né não faz muito sentido não é por aí o mais uma vez reforço o mesmo mecanismo que se aplica a qualquer um da classe trabalhadora se aplica né aos mais pobres então não dá pra cagar essa regra aqui né de que pobre não tem direito a ter filho e mais uma vez não é individualizar não é polemizar não é jogar pra cima de uma mãe né que ela que ela é o problema se você for demitido perfeito né você pode ter um padrão de vida que sustenta você ter 10 filhos né e você pode ser demitido dentro do capitalismo e já era acabou e aí nesse discurso falho que tem aqui eu tinha direito a ter 10 filhos até semana passada né agora eu não tenho mais e aí elas ainda assim elas ainda assim acham normal mesmo vendo a dificuldade que ela tá tendo pra criar o primeiro filho ela vai ter o segundo pergunta sincera assim vocês tão cheirando vocês tão vendo cocô o que que tá acontecendo eu tô vendo um monte de dondoca no tiktok falando assim ah porque pobre não pode ter filho gente bom dia primeiramente um bando de uma irmã já crescida um bando de menina véia ou seja já terminou o ensino primário já terminou a educação básica defendendo essa bosta vamos lá realmente gente é uma opinião que você pode ter né eu tinha essa opinião quando eu tinha 13 anos essa moça foi mais sensata ainda trouxe fonte essa é a musa do vídeo essa moça aí né ela já mete um maltus ali e arrebenta com tudo eu acreditava que o mundo se resolvia basicamente com muita conversa mas gente vocês acham que se fosse simples assim já não tinham feito nenhuma solução? então mas é que ninguém tá falando que é simples assim moça o arroba dela é arroba mil migs com dois is e um x no final então pobre não pode ter filho pra mim essa frase é só um grande resumão algumas outras ideias ninguém tá com a arma na cabeça do pobre falando se você tem mais um filho a gente atira né ninguém tá com escopeta 51K47 de maneira alguma se alguém botou um em você você vai na polícia você denuncia tá as pessoas acham que elas estão falando uma coisa assim tipo solução da vida é verdade pobre não pode ter filho porque senão não é questão de pobre não poder ter filho pobre pode nossa tocou num ponto muito importante que a gente não falou até agora aqui né o pobre não pode ter filho mas ele tem mas o pobre também não pode abortar no Brasil mas o rico pode o pobre não pode abortar porque é negado pra ele é negado inclusive quando é tá na lei que pode muitas vezes é negado pra ele aqui no Brasil mas pra rico pode então assim não dá pra falar nesse sabe não tem como colocar uma frase dessas individualizadora quando se quer a gente a gente tem aborto garantido em lei e tem gente que defende esterilização forçada perfeito sabe tem tanta discussão torta nesse assunto tanta discussão torta a moça do começo falou falou que você pode pegar a Jill na rede pública deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui ó hospital São Paulo Jill proibição ele é um um hospital que recebe dinheiro né público pra alguns procedimentos tá e se recusou a colocar Jill tá então um hospital que né que recebe que recebe fundos públicos pra alguns procedimentos se recusa a colocar Jill nas pessoas só em casos de endometriose grave entendeu recebe dinheiro público tem que fazer os procedimentos públicos e tá se escorando atrás de questões religiosas e o TJ de São Paulo deu decisão favorável ao hospital pode até porque a gente não tá querendo mudar nenhuma lei aqui sabe com esse discurso a gente tá querendo colocar e tentar fazer algumas pessoas entenderem que a solução da vida dela não é botar mais uma cria no mundo entendeu que será que quatro filhos já não é suficiente virgínia fica mais pobre mais gente sofre piriri pororó cria mais pobres né sabe quem que falou isso Thomas Malthus tá teoria da população que é Malthusiana basicamente é pobres tem muitos filhos por isso eles são pobres porque não conseguem prover para os seus filhos então países pobres tem mais filhos e assim é um ciclo vicioso a pobreza alimenta a natalidade a natalidade aumenta a pobreza e quando vocês falam pra mim que o indivíduo pobre não ter filhos é uma coisa de solução de política pública eu disse isso em algum momento que pobre não ter filho é solução saiu da minha boca não saiu e até agora de todo mundo que a gente viu no caso a questão Brás que é o único que defende as outras duas pessoas não defendem ninguém falou que é solução gente ninguém falou que pobre deixar de ter 500 filhos vai melhorar o mundo vai acabar com todos os problemas é uma coisa que ajuda então se não vai acabar com problema algum não precisa ser discutido né é uma opinião então que já está errada não é isso porque se você vai dar uma opinião ela tem que resolver algo ela tem que resolver algum problema essa é uma opinião né impositiva colocando como se os pobres né gerassem um determinado problema e que eles não podendo ter filhos resolve o problema desculpa Ismail mas foi exatamente o que está sendo discutido aqui é isso é isso mais uma vez no coração pode estar uma ideia né mas a hora que essa ideia é externada da maneira como ela é externada ela entrega outra coisa ela entrega sim uma ideia que né como a moça aqui colocou Malthusiana praticamente né que o pobre se reproduz para ter mais pobre e isso faz com que o pobre nunca saia da pobreza e isso vai gerar um mundo em que vai acabar comida no mundo né que era a ideia do Malthus lá e a gente classifica isso como como lixo né a gente classifica hoje né a teoria do Malthus como lixo total lixo mesmo né solucionar o problema de pobreza e sofrimento de pessoas em pobreza no Brasil vocês estão me falando basicamente isso né não é revolucionário um europeu branco já pensou isso há muitos anos e a gente sabe exatamente o que o europeu branco pensava há um tempo né se não bastasse trazer toda a culpa para o indivíduo né para o pobre que tem filho porque ai a culpa dele que a criança só vamos ser bem objetivos aqui o europeu que a gente não vai citar quem né é o europeu que que forçosamente queria esterilizar uma parcela gigantesca da população na Alemanha né e que ai e que ai quando não não conseguiu esterilizar essa parcela da população ele decidiu ir por outros caminhos né então a gente tem que tomar cuidado gente não é porque você não defende certas ideias que a sua ideia não pode estar entreminhada desse tipo de discurso tá o ditado o ditado popular né que de de boas ideias o inferno tá cheio né não é de boas ideias desculpa de boas intenções o inferno tá cheio então não é total a culpa mas parte da culpa é sim vamos lá vamos dizer exemplos assim soltos em alguns dos casos realmente a pessoa não teve acesso a informação a pessoa não teve o letramento de que aquilo poderia levar a um problema maior no futuro mas as vezes a pessoa teve as vezes a pessoa mesmo percebendo e entendendo que não tá fazendo bem botar 6 a 7 bonecos no mundo ela mesmo assim continua achando que não texto filho realmente pesado pra comprar o leitininho mas acho que no sétimo acho que vai porque esse discurso existe pode não existir na sua bolha claro tá tudo bem não existir aí onde você tá mas ele existe não é porque você não teve acesso que ele deixou de existir gente é extremamente comum sabe não é muito inacessível não para pra pensar um pouco ah não não pode falar que o pobre não pode ter filho olha que pesadíssimo mas é muito leve uma criança não tem acesso né a educação ela tem que andar 6, 7 horas com mais 5 irmãos nas costas cuidando dos irmãos que não tem dinheiro pra pagar babá isso isso é normal o filho mais velho tem que trabalhar de babá e não ter infância ah não mas pesado mesmo é falar pobre não pode ter filho aí não aí realmente bum estourou a maior bomba do Brasil gente depois dessa frase acabou tudo explodiu o planalto há toda uma estrutura que mantém essas pessoas na pobreza de propósito trazer essa lógica pro Brasil um país que é extremamente desigual mas mais do que isso é um país onde a pobreza tem cor e tem raça vocês percebem como esse discurso tá tipo a dois passos de limpeza étnica ai discordo totalmente minha filha vamos lá eu sei que no Brasil por conta da falta de reforma agrária que a gente teve depois da abolição da escravatura entre várias aspas até porque uma escravidão que é abolida mas a pessoa não pode nem ir a escola não é abolição porra nenhuma mas você tentar conscientizar e dizer com todas as palavras pro pobre que se ele continuar fazendo isso é uma coisa ruim eu realmente não vejo como isso pode acabar com a vida das pessoas eu entendo que nossa realmente é um discurso muito pesado poderia ser usado outras palavras poderia mas no Brasil que a gente tem até hoje você falar com frasezinha bonitinha não adianta nada o Brasil vai adiantar falando que se tem uma forma boa de você começar uma conversa é falar você é burro você não deveria ter feito o que você fez e aprenda com isso é uma forma maravilhosa e vai funcionar tá sempre funcionou é impressionante não é assim que funciona gente não é assim não é assim não é culpabilizar uma parcela da população não é não é começar uma conversa de forma né da forma mais mais crítica possível mais né afirmativa possível que vai vai fazer alguma coisa e o problema é estrutural perfeito o problema é estrutural esse é um problema totalmente estrutural e ó pra pra eu tentar encerrar aqui na minha mensagem é o seguinte o problema é estrutural o problema pra ele ser resolvido ele tem que ir na estrutura então sim nós temos que acabar com o capitalismo só que nós que brigamos contra o capitalismo né nós que nos organizamos contra isso boa parte de nós que brigamos com isso a gente não abandona outras lutas viu Ismail a gente também faz um trabalho de conscientização não esse trabalho de conscientização de que pobre não pode ter filho a gente faz todo um trabalho de conscientização do mecanismo da sociedade pela qual ele se utiliza das pessoas pra reprodução do capitalismo entendeu tá só que aí de qualquer maneira no final do dia aspectos reprodutivos cabem a cada uma das pessoas envolvidas aí tá e não a de que a gente de fora né decida por elas tá é muito fácil individualizar é muito fácil ignorar os aspectos sociais que estão por aí reforço o dia que ter filhos nesse mundo for única e exclusivamente um aspecto de decisão né plena consciente individual e aí uma pessoa optar por fazer uma criança sofrer no mundo aí a gente pode vir com uma ideia né próxima de algo desse tipo tá só que a gente tá falando de uma outra sociedade uma sociedade que sequer pobreza existe né porque a gente tá falando de outros aspectos aqui na sociedade que nós estamos na sociedade capitalista não dá pra discutir nesses termos não dá pra colocar dessa maneira choque choque de realidade tá até porque a gente tenta falar todo com discurso bonitinho coisa de coisa assim há muito tempo e não adianta nada mas vai que numa dessas de você jogar a verdade nua e crua na cara da pessoa ela não bota um pouco de consciência na cabeça e vai estudar sobre o assunto já provou pensar nisso? com esse discurso de que ai nós temos que mudar toda uma estrutura que só mudando essa estrutura tá mas isso que você tá mudando a estrutura minha filha já nasceu 500 milhões de pessoas entendeu? só pelo medo de uma frase bater meio torto em 3, 4, 5 pessoas porque ela é torta porque essa frase é extremamente torta quem sabe um dia você perceba o quão torta essa mensagem e é muito interessante que qualquer texto introdutório do comunismo ele só traz a questão de briga contra o sistema lá na frente tá a gente não começa do o capitalismo tá todo errado e agora eu vou te explicar o porquê a gente explica primeiro pra que a pessoa ao final ela consiga ver com seus próprios olhos de que é verdade eu preciso batalhar pra acabar com o capitalismo é verdade o capitalismo é o problema no qual eu tô inserido tá mas né a gente a gente a gente resume sempre né é fazer a revolução amanhã é isso é isso a solução de todos os problemas de fazer a revolução não é tá nenhum revolucionário vai falar isso pra vocês nenhum revolucionário vai falar que a revolução resolve todos os problemas que a sociedade capitalista criou da noite pro dia tá de verdade um monte de problemas a gente só vai resolver há anos depois de uma revolução tá quem promete qualquer coisa diversa disso tá mentindo a gente quer criar condições pra resolver esses problemas de verdade e o problema de verdade tá não é pobre ter filhos o problema de verdade é crianças que passam necessidade crianças que passam necessidade o problema não tá no fato delas terem vindo ao mundo mas em como essa sociedade se estrutura e não dá condições pra essas crianças tá sabe meu objetivo pelo menos de conscientização é fazer com que as pessoas entendam que tá você quer ter filho ótimo tenha o filho é muito legal é maravilhoso ter um filho mas planeje pra você ter um pra você ter dois quando você tem condição sabe que se você não tá conseguindo se sustentar poxa espera um pouco tenta voltar a estudar se programar sabe pra que talvez lá na frente quando você tiver mais preparado financeiramente você tenha essa criança porque com esse discurso de que ai devemos mudar todo o sistema desculpa mas você não vai fazer nada com isso o discurso pelo discurso não faz nada eu acredito num meio termo principalmente de que é importante o choque de realidade mas também é importante você tentar mudar algo né principalmente quando a gente tá falando de um sistema por dentro mas você falar que a pessoa única e exclusivamente por dizer que pobre não pode ter filho ela tá acabando com toda uma sociedade hum eu acho de um exagero peraí 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 olá gente eu sei que tem muitas pessoas que ficam arredo de mim mas vamos lá eu vou falar tenho muitas mulheres vão lá na rede vizinha minha pedir dinheiro ai eu tenho 5 eu tenho 6 eu tenho 7 filhos eu preciso de ajuda eu não tenho condições eu tô sem alimento tá sendo o que? eu sei que antes de você ter esses filhos a condição já era desse jeito né o nome da diva o nome da diva é canela seca oé lembrando todos os arrobas estão aqui na descrição então pra que que você teve filhos? se você sabia que não dava de cuidar de um filho não tem condições de criar um filho não tem condições de dar uma vida boa pro seu filho pra que que você teve esse montão de filho? ai gente é direto me perturbando o dia todinho e se não ajudar fala que não é humilde fala que é ruim eu só tive uma filha no tempo eu não pensava de jeito nenhum se eu pensassem igual agora tinha sentido não agora eu tenho condições de sustentar assim uns 3, 4 meninas eu não quero não eu não quero eu não sei quando é que minha estabilidade financeira vai ficar boa até quando eu não sei então eu não quero só uma e pronto então tem gente que me critica que fala assim ah só teve só uma então tá bom de ter 3, 4, 5 meninas quem vai criar é eu não é você uma das coisas que eu já ouvi também é que ai é muito fácil você falar pro pobre não ter filho quando você tem acesso a entretenimento tem muito aquele discurso né de ah não você tem tantos filhos né você tem 6 filhos não tem televisão em casa isso é realidade tá muitas vezes gente essa quantidade de crianças ela vem de um certo tédio né a pessoa não tem o que fazer e tal ah vamos vamos fazer vocês sabem muito bem de onde que vem os filhos né não tô aqui pra conscientizar ninguém uma hora dessa acho que todo mundo sabe como que entra dentro da barriga mas óbvio aqui assim é complicado é complicado porque parte de um parte parte né parte da coisa mais rasa que tem né que é o famoso não tem tv na casa né mas o ponto que eu queria puxar aqui gente nem é esse tá eu não vou nem pegar nem pegar a questão do não ter tv na casa que é uma bobagem sem tamanho o ponto que eu quero pegar aqui é que parte do pressuposto tá parte do pressuposto de que nós vivemos numa sociedade em que as mulheres são donas dos seus corpos tá é uma coisa muito básica na nossa sociedade que a gente sabe que uma parcela gritante da sociedade as mulheres não são donas dos seus corpos entendeu as mulheres são educadas na nossa sociedade pra que elas aceitem sexo a hora que o marido quiser pra que né enfim elas não tem certos direitos então parte do pressuposto que na nossa sociedade essa gravidez indesejada que chega até o fim né ela foi de responsabilidade dessa mulher porque afinal de contas ela optou por isso ela quis isso ela não pode abortar ela não tem direito ao corpo dela mas ela quis isso vamos individualizar isso vamos colocar no crédito dela né vamos culpabilizar ela tá isso aqui não é achismo né isso aqui isso daqui não é achismo isso daqui é uma realidade da nossa da nossa sociedade como um todo né tem casos que poxa o primeiro filho aconteceu por acidente tudo mais não teve como fazer nada beleza aí o segundo filho ele também veio por acidente nossa realmente né já o terceiro também veio por acidente peraí deixa eu ver se eu entendi você sabe bem como evitar você sabe o que fazer pra não ter aquele filho você já tá indo pro terceiro mesmo sabendo o que aconteceu nos outros dois eu conheço uma que teve cinco filhos só pra ser sustentado pelo bolso da família cinco só foi operada depois que a família foi lá no médico reforce esse meio as pressões os aparelhos ideológicos de estado tá tem denominações religiosas em que você não pode se utilizar de nenhum método contraceptivo e sexualidade praticar sexo é uma coisa que todo mundo faz entendeu a pessoa a pessoa ela não tem o que fazer ela não tem ela foi ensinada ela foi ensinada que ela não pode usar um método contraceptivo tá sabe é ignorar é ignorar o funcionamento total da nossa sociedade é ignorar como se isso não tivesse presente na nossa sociedade isso é muito forte isso é fortíssimo o médico forçou ela pra operar pra não ter mais senão ainda tinha uns outros meninos já esse discurso também do bolso da família eu antes eu tinha um certo certo receio dele porque é realmente um pouco xenofóbico até porque quando a gente vê esse discurso de ai uma mulher que teve 5 ou 6 filhos pra ser sustentada pelo bolsa família etc e tal geralmente as pessoas estão falando de pessoas do norte e nordeste só que quando você para de ver o mundo com aquele filtro das redes sociais e você começa a olhar pra realidade você vê que realmente não são todos os casos mas tem pessoas que realmente acreditam que os cento e poucos reais do bolsa família vão fazer a família viver melhor esse discurso realmente existe na vida real são casos isolados óbvio mas esse discurso ainda existe e tipo assim filho é da mãe ou só não é da mãe esse caso é da pandora e ai você transforma o eventual caso pontual em regra e ai você utiliza isso né pra validar uma ideia muito pior ainda sabe desculpa não faz sentido não faz sentido nenhum 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 gente sabe em todo programa de benefício vai ter aquelas pessoas que tomam decisões irracionais né e é isso é um traço é uma minoria acontece entendeu é algo é algo né normal do nosso funcionamento de sociedade transformar isso na regra do sistema transformar nisso como se fosse impulsionador sabe não faz sentido nenhum enfim né perfeito moça normalmente o filho é da mãe se tem uma máxima dentro do capitalismo é que praticamente quem cuida é a mãe né quem tem que prover é a mãe no final do dia né porque pai pode sumir do mapa mas a mãe não tá e aí isso indica muito porque pra fazer um filho não precisa só de mãe precisa de um pai e eu reforço a gente vive num país em que o homem tem direito né a utilizar a mulher e aí num país em que o homem tem o direito a utilizar a mulher desculpa a palavra né a gente tá falando de opção de maternidade a gente tá falando de pessoa que decidiu se vai ter filho ou não pelo amor de Deus né tem aquele outro lá tá injeção de graça não custa não é você sair da sua casa sair pro corpo de saúde se prevenir lá tá pega lá as coisas se prevenir e tal melhor do que você tá comprando fralda leite roupa remédio ai comida ai gente é tanta coisa você pra que pobre tem filhos pra que só pra tá dando mais despesa pra deixar a criança sofrendo então se não pode criar não tem filhos fez Alba Francisca Wami 027 eu mesmo quando tive meu filho deixei de comer pra poder dar pra ele filho não é pra pobre eu tenho um relato tão pesado sobre isso que vocês vão ficar chocados eu moro em Guarapari pra quem não sabe aqui tem muito morador de rua minha amiga é dona de uma loja num bairro bem movimentado aqui de Guarapari e a gente tava sentada em frente a lajadela até que passou um casal de moradores de rua nisso que eles estavam passando eles pararam e começaram a falar com a gente e a gente deu atenção a eles aí quando eles começaram a falar a gente ficou super surpreso o homem começou a falar que eles estavam passando por um momento difícil porque o sonho deles era ter um filho e eles tiveram um filho morando na rua sim pessoal duas pessoas que moram na rua que não sabem se vão se alimentar no final do dia dizem que tem o sonho de ter uma criança e eles sonharam e realizaram porque eles tiveram esse filho só que alguém gravou eles lá na rua com a criança e esse vídeo chegou nos Estados Unidos nisso o conselho tutelar foi lá e pegou a criança deles sobre a questão dos Estados Unidos eu estou dizendo porque ele disse não sou eu que estou dizendo só que o que eu achei extremamente errado é que eles tiraram essa criança deles e eles não sabem de nada da criança literalmente nada eu não sei se isso está na lei se isso é correto mas eu achei muita maldade até é óbvio que essa criança não poderia ficar com eles porque eles não tinham condição de dar uma casa uma comida nada para a criança só que ao mesmo tempo eles tiraram a criança deles como se fosse um cachorro no pet shop como se fosse um bezerro desmamado entendeu não teve nenhum acompanhamento psicológico para eles parece que não explicaram nada certo para eles enfim pessoal antes de você ter um filho pensa se você tem condições de criar condições financeiras psicológicas e etc é que nem eu falei esse discurso de que você não pode falar a frase de pobre não pode ter filho e acha que isso vai mudar alguma coisa de fato né enquanto você de braços cruzados espera que alguém mude o sistema para você esse meio tempo né vai se perpetuando não só várias crianças que não vão ter acesso a nada mas também esse sonho na cabeça das pessoas sabe assim gente é difícil é difícil porque a gente volta em tudo que a gente já discutiu aqui ninguém está esperando sabe não 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 para quem eu estou conversando como eu estou conversando a gente não está esperando a gente não está esperando uma mudança tá a gente vai para a rua a gente eu faço agitação outros camaradas estão nessas comunidades atuam sabe é sempre esse rolê é sempre que o rolê de que a gente não atua a gente não faz nada falta braço falta uma série de coisas mas é exatamente isso a gente tem que ir para cima a gente tem que fazer algo porque reforço é sistêmico não é um problema dos pobres não é um problema da pobreza é um problema sistêmico tá a pobreza inclusive é algo que esse sistema cria mas mais uma vez né deixa eu ver no molhado é falar a mesma coisa que eu falei no corte inteiro eu estou até cansado aqui que já deu quase duas horas de corte aqui né porque o assunto é ruim sabe eu torço para que a Ismail veja a falha de posicionamento aqui fortíssima e reveja isso com todo carinho mesmo porque isso não passa mensagem nenhuma proibir alguém de fazer algo que na sociedade não é proibido tá e esse e por um corte tão né horroroso como a pobreza entendeu não faz sentido não resolve problema nenhum sabe de que a criança é o que resolve tudo ter um filho cara incrível e vai resolver todos os problemas porque os filhos são abençoados porque filho não é um anel que você vê na joalheria e fala eu quero ter um você tem que ter condições pra isso se você entende sobre o processo de adoção explica aí se os pais tem direito a acompanhamento psicológico pra entender que a criança vai ter um futuro melhor em outra família que pode criar ou como é que funciona e é isso a minha opinião já dei acredito eu porém vocês podem enquanto os apoiadores estão aqui passando e citam-se livres por favor pra discutir aqui nos comentários inclusive não quero ninguém saindo daqui indo nos perfis tacar hate nem quem é a favor ou o contrário da minha opinião é só uma opinião acho um discurso extremamente válido e um discurso muito importante pra ser feito na verdade tanto com pessoas que concordam tanto com pessoas que discordam é importante que a gente discuta isso além disso não deixa de adquirir o tratamento manual que tá aqui na descrição e eu vejo vocês no canal Ismael que tem mais vídeos do que aqui na Ismael é isso gostaria de ter feito um outro react gostaria de falar de outro assunto mas né é o que tinha infelizmente e acho né espero que se algum dia a Ismael vê isso né que repense que pense com carinho aí nessa posição que é uma posição bastante problemática camarada bastante mesmo vários 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 pontos bem problemáticos é um discurso muito bolsonarista na real sim né tudo que a gente tudo que a gente combate o que há de pior que foi propagado nos últimos anos no país infelizmente né é abraçado por esse discurso aqui mas é isso se esse corte aqui foi pro YouTube curta comenta compartilha né vai dar um trabalho pra editar isso daqui mas é a vida valeu todo mundo que apoia o canal e bota sua opinião aí fala né fala o que você quiser falar de repente você acha que a Ismael tá correta ou de repente você achava que a Ismael tava correta e agora já não acha mais e é isso e quem sabe a Ismael não aparece aqui pra falar não você tá errado e você é um burro ou concordo agora mas enfim tchau 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 tchau